Um, dois, três, quatro Ora dando fora, ora bola Um irresponsável sabe de mim Se eu te peço, não, não Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-la na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Meu amor, não vai haver certeza Nada além de me sinta jamais Mas depois de toda dúvida certa Paraíso a difícil gás Se você saísse a francesa Eu viajaria muito mais, muito mais Se eu te peço, não, não Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-la na mão Nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Se eu te peço, não, não Meu amor, eu lhe juro Eu não quero deixá-la na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Eu não quero deixá-la na mão Vou dançar, tudo é você que faz Tudo é você que lança, dança mais e mais Vou te contar o segredo O que será 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 o Legenda Adriana Zanotto